São Raimundo é time forte e de raça Nos gramados vence tudo e ergue a taça A torcida agora grita de emoção Guarani, teu nome é uma glória Guarani, senhor de vitória Guarani, na luta és tão forte És orgulho, é utopia É o aluninho, é o coração Batendo, batendo, forte Envolvaçada a vibração Tupi, tupi é a união Os campeões, o campeão Sampaio, Correia A Bolívia querida de maior torcida neste Maranhão Sampaio, Correia Botafogo, Paraibano Você é o mais belo e glorioso Branca, preta e vermelha Do tricolor, do contorno, são as cores Fundada em 1914 Tom de serra, ser tradição Sua história traduz em suas cores Botafogo, orgulho de Ribeirão Sua fibra, sua raça Mantém a nossa tradição Fundado em 76 E os atletas tão lutando pela vez Time de volta redonda Ariscal de Alvinhe Igreja é um grande caro É estrada florida do operário Ferroviário E os campos gerais Hoje tem na memória Salve, salve FAC É o time dos maior Que é Ferroviário, Atlético Clube Sempre joga pra vencer Nosso time faz cremer Meu bruscão do coração Faz no clube uma paixão O meu time é campeão O meu coração entra em campo Com um mirassol É o verde, amarelo e branco É o azul e branco Que faz meu coração bater Pela aparecidência Que nasceu pra vencer Eu sou América e tenho orgulho de ser Porque o América em tudo é o melhor É alegria no esporte e no futebol América, América É alegria no esporte e no futebol É alegria no esporte e no futebol ÉDito É alegria no cansado É alegria no aluna Europa É alegria no consumer É alegria no filosofía É alegria no дорasi